Cebolinha, hein? Brincando na chuva! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um! Hum! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Chuva? Que chuva! Hum! Não vai embora, leitor! Eu já volto! Pode cair o maior toló, que agora eu tô prevenido! Loga, e o pior é que eu não tenho dinheiro pra comprar outro! Não faz mal! Vou curtir esta chuvinha gostosa! Não sou o Cascão, pra ter medo de água! Eu te pego, Cebolinha! Eu te pego, eu te pego! Eu te pego! Tchau, tchau. Eu não falei que esse negócio de brincar na chuva é perigoso? Não fui com a sua cara! Nem eu! Ah, não! Que tragédia! O Mingão morreu! Morreu! A Magali vai ficar tão triste! Hum, aquele metido! Uai! Como é que pode? Mingão, como sobreviveu? Um tombo daquele era pra matar qualquer um! Hã? Você deve ser mágico! Sai pra lá, Fedor! Ei! Magali! Magali! A Magali não está, Cascão! Saiu com a mãe! Ah! Que pena! Eu queria pedir o Mingão emprestado um pouquinho! O Mingão? Claro! Pode levar, Cascão! Tenho certeza de que ela empresta! Sério? Pode ficar com ele o tempo que quiser! Puxa! Obrigado! Quem sabe assim eu me livro daquele gato cheio de... Ah! Pelos! Mingão! Vem comigo! Nem morto! Nem morto! Nós vamos ficar ricos juntos! Ricos? Logo! Cascão! É você! Oi, Cebolinha! O... O que é isso? Gostou? Acabei de acabar! É a plataforma de onde o Mingão vai pular! O Mingão? É! Ele é um gato incrível! Imaginem que ele caiu de um telhado altíssimo e saiu andando numa boa! Agora tô pensando em cobrar ingresso pro pessoal ver ele pular! Não acha que todos vão querer assistir? E você acha que a Magali vai deixar pular caso? Tenho autorização do pai dela, tá? Só falta convencer o Mingão que tá meio invocado! Mas na hora ele não terá escolha! Cascão! Cascão! Isso é loucura! Ah, é? Pois vou cobrar 10 centavos o ingresso! Quer dizer, uma loucura bem saudável! Se quiser, pode entrar no negócio! É só pintar uma faixa escrito... Mingão! Mingão! O incrível gato acrobata! Deixa comigo! Enquanto isso, vou vender os ingressos! Depois... Boas notícias, Cebolinha! Vendi todos os ingressos! E eu acabei de pintar a faixa! Mingão! O incrível gato acrobata! Ih! Escrevi como eu falo! Tudo bem! Agora não dá tempo de arrumar! O público já deve estar chegando! Oi! É aqui que vão obrigar um gatinho a pular arriscando a própria vida? É sim! Ah! Que perigo! Que absurdo! Pobre gatinho! Onde é que eu sento? Em qualquer lugar no chão! Tonhão e os grutamontes da Rua de Cima! Oi! É aqui o show do gato? Aqui mesmo! Podem se acomodar! Olha os nossos ingressos! Mingão! O gato acrobata? Titi! Então foi pra este programa que você me convidou? Bom! É que pro cinema eu não tinha grana! Sejam bem-vindos! Hehe! É! Já começou? Já começou? Ainda não, senhor! Ótimo! Não quero perder nem um pedacinho! A propósito, Cascão! Parabéns de novo por essa ideia genial! Êêêê! Acho que já chegou todo mundo, Cebolinha! Podemos começar! E atenção, senhoras e senhores! Daremos início ao nosso espetáculo! Nosso herói saltará sem rede de proteção! Daquela altura enorme! E aqui está ele, senhoras e senhores! Palmas para o mingau! Como vocês vão ver, ele está louco pra pular! Uai! 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 He-he! Ele está um pouco nervoso! É natural! Uai! 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 Sinto muito, Mingau! Mas se você não pula, tenho que te jogar! Não! Meu gatinho! Bom, seja o que Deus quiser! Meu gatinho! Você está bem? Graças a você, Magali! Economizei uma das minhas sete vidas! Uuuuh! Marmelada! Marmelada! Papai! Não tem vergonha! Concordar com uma coisa dessas! Mas, filhinha! Foi pelo bem da arte! Soube que o Mingau tem um grande talento! É sim! Ele caiu do telhado e nem morreu! Eu vi! E daí? Todo gato faz isso? Todo gato? Todo gato? Claro! Eles caem de pé! Mas não é bom arriscar! Hum! Vamos, Mingau! Todo gato? Ih! É mesmo! Olha lá o gato que caiu com o Mingau! Também está vivinho da Silva! Também está vivinho da Silva! Como é, Cascão? Vai devolver nossa grana por bem ou prefere apanhar? He-he! Hum! Hum! Bolas! Era uma ideia tão boa! Mas você é bulo, hein, Cascão! Não sabia que todo gato cai de pé! E você sabia por acaso? Cebolinha! A Magali me contou tudo! Não gostei nada do que você fez com o gatinho dela! Merece uns cascudos! Pelaí! Quem disse que a ideia foi minha? Nem precisava dizer! Quem mais pintaria uma faixa daquelas? Hã? Pelaí! Eu! Ei, Cebolinha! Acabo de ter outra ideia brilhante! A gente podia anunciar... Cebolinha, o incrível menino que apanha, apanha e continua de pé! Aí a gente colocava a Mônica pra bater em você em público! A gente podia cobrar ingresso e... E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Manja! Tchau! 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 Tchau!